Estamos começando mais uma edição da Sessão TV Atende, nosso convidado de hoje é o ortopedista Dr. Lúcio Mauro Trevisan. Dr. Lúcio Mauro é um prazer recebê-lo aqui na Sessão TV Atende. Eu agradeço mais uma vez de estar tendo a oportunidade de falar sobre problemas ortopédicos aqui na TV Atende. Muito obrigado. Dr. Lúcio Mauro, um problema que a gente vê muitas pessoas reclamando, está ligado à coluna, aquela dorzinha chata. Hoje a coluna é uma das doenças assim, uma das dores mais comuns em consultório? Eu diria que é a mais comum disparado. A dor nas costas, não só no consultório ortopédico, mas nos pronto-socorro, pronto-atendimento que a gente vê, acredito que é o problema ortopédico mais comum. Então a coluna, ela é sede de dor, a gente divide a coluna em coluna cervical, que seria o pescoço, a coluna dorsal, a coluna lombar e a coluna sacral. Então a coluna lombar, eu acredito que seja, eu acredito em outro lugar, a coluna cervical, também sede de muitas queixas de pacientes. Por que que ela é a campeã de dor, de queixas? Porque ela concentra, é o centro da força pra gente mexer o tronco, mexer as pernas, se movimentar. E hoje em dia as pessoas têm tido poucos cuidados, com a coluna, acho que durante a vida toda. Por que? A gente vê muita gente com postura errada, hoje em dia com o advento das pessoas estarem vivendo mais, a faixa de idade está aumentando, a população está envelhecendo e com isso traz problemas na coluna que causam dor. O excesso de peso hoje em dia está muito relacionado à dor lombar, você vê que a população também está ficando mais pesada, a obesidade está sendo considerada uma doença. e o sobrepeso muitas vezes. E a falta de cuidado, a falta do sedentarismo, a falta de fortalecimento muscular, de alongamento, acaba ocasionando as lesões na coluna. A principal lesão que hoje o senhor atende em consultório, qual seria? Olha, a principal lesão que causa muita dor é a hérnia de disco. Mas antes da hérnia de disco chegar, antes dela se desenvolver, vamos dizer assim, o paciente começa com uma fraqueza muscular, uma dor muscular que não liga muito, não valoriza muito e começa a tomar anti-inflamatório ou analgésico e vai levando, vai empurrando, vai continuando com os erros do dia a dia, que eu acabei de falar, e isso vai progredindo. Então a hérnia de disco é um final de uma doença que começou lá atrás. Começou que jeito? A pessoa não fortaleceu a musculatura, não corrigiu a postura, não perdeu um pouco de peso e a pessoa vai ficando mais velha. Então essa doença vai progredindo. A carga do seu corpo vai se concentrando mais na coluna e com o passar do tempo os discos intervertebrais vão se desidratando, vão perdendo água, porque o disco é essa estrutura que está entre uma vértebra e outra. Existe o disco vertebral, que serve pra quê? Pra amortecer os movimentos que a gente tem no dia a dia e pra dar mobilidade na coluna. E com o passar do tempo, esse disco ele vai se desgastando, vai perdendo água. Então ele vai ficando mais fraco. Inversamente, a gente vai ficando mais obeso. Então quer dizer, o disco vai ficando mais fraco e a pessoa vai engordando, vai ganhando peso e vai ficando mais velho. Então a tendência nossa é já ter um problema na coluna por esses motivos. Então esse disco vai ficando mais fraco e ele pode começar a abaular, a estufar aqui pra fora. Então ele vai se invadindo o local por onde passa essa raiz nervosa aqui. Então o disco intervertebral, ele vai abaulando e vai encostando nessa raiz nervosa. E essa raiz nervosa é o que leva a sensibilidade e o comando pra mexer as pernas. Tô falando da lombar, tá? Na cervical pros braços. Então o que acontece? A pessoa começa a ter uma dor intensa que vai pra perna. Dor, formigamento, uma sensação que a perna tá encolhendo, uma sensação de fraqueza nas pernas, não consegue pôr o pé no chão. E essa dor é terrível, porque é uma dor neuropática. Então, seria muito interessante que as pessoas tivessem o conhecimento da evolução dessa doença. Então, a partir do momento que a pessoa tem uma dor lombar, tem que ser visto o que tá acontecendo. Procura um médico. Procura um médico. Então se auto-medique. Exatamente. Por quê? É como eu digo, o tratamento pra essas dores lombar, ou cervical que seja, né? Não é só tomar um remédio e passar a dor e continuar a vida. Tem que ver o que tá errado, né? Uma maneira errada de agachar pra pegar um peso. Uma postura errada. Deitar no sofá, né? Que é muito comum as pessoas estarem deitando de maneira errada. O sofá não foi feito pra deitar e sim pra sentar. Colchão. Fraqueza muscular. Atividade física proporcional àquela pessoa. Perda de peso. Então tudo isso é prevenção pra dor lombar. Eu não preveni, a dor chegou. Tô com essa hérnia. Com esse problema aí. O que que eu vou fazer agora? É cirurgia? Não. De imediato tem alguns casos específicos que já se indica cirurgia. Mas isso é a minoria. Na maioria das vezes a gente... A primeira tentativa é sempre um tratamento conservador, né? O que que é o tratamento conservador? Logicamente, analgésico, repouso, fisioterapia e depois que a dor passar, tomar as providências que tem que tomar. A cirurgia, ela ela é indicada quando o paciente não melhora desses sintomas nos três meses de tratamento. Se o paciente já tratou três meses e não houve melhor alguma, a tendência é virar uma cirurgia. ou se ele teve pior antes disso, até antes dos três meses pode-se indicar uma cirurgia. Ou quando o paciente tem... tem alguns casos mais raros em que o paciente ele perde totalmente a sensibilidade da perna e a motricidade. Não consegue andar, existe uma atrofia muscular, a perna começa a afinar demais em pouco tempo. então a gente não pode esperar esses três meses. Tem casos até que o paciente não consegue nem segurar o xixi. Faz xixi na calça porque o esfíncter não obedece porque o nervo está comprometido devido a uma hérnia. Então, esses casos a gente já indica a cirurgia rápido. E nos outros casos a gente sempre tenta um tratamento conservador com medicação, fisioterapia e etc. Tá certo. Doutor, agradeço a sua participação, o esclarecimento dessas dúvidas. Então, a próxima oportunidade e claro, as pessoas que quiserem conhecer ou tirar mais dúvidas também tem uma página na internet. Sim, eu tenho um site é o www.doutorlucioortopedia.com.br Lá tem bastante, está bem rico a parte da coluna, patologias da coluna, joelho, osteoporose, prevenções. E tem também uma página no Facebook que é Ortopedia Dr. Lúcio Mauro Trevisan que eu coloco lá algumas atualizações que eu sempre ponho lá para a população. Muito obrigado. Eu que agradeço. Começamos hoje na Sessão TV Atende com ortopedista Dr. Lúcio Mauro Trevisan.